E aí, tudo certo? Chegamos ao domingo, dia 5 de novembro de 2023, para muitos terminando o feriadão, prolongado, de finados, para outros amanhã já é mais uma segunda-feira, como tantas, não é? Mas vamos em frente, hoje tem análise de notícias internacionais neste domingão, e o assunto de hoje diz que o Departamento de Segurança Interna propõe mudanças nos vistos de trabalho H-1B. Atenção, informação importante para você. A administração Joe Biden apresentou uma série de propostas para alterar a forma como os vistos de trabalho H-1B são concedidos e quais os direitos que conferem aos estrangeiros. O Departamento de Segurança Interna, o DHS na sigla em inglês, publicou as alterações para modernizar e melhorar a eficiência do programa H-1B, além de adicionar benefícios e flexibilidades, além também de melhorar as medidas de integridade. Isso tudo no Federal Register. Em suma, a proposta libera certos aspectos do H-1B, ao mesmo tempo que torna mais rigorosas as regulamentações que os advogados temem que possam tornar o processo de candidatura ao visto ainda mais difícil. O que é o visto H-1B? O visto H-1B, B de bola, é para não-imigrantes, que permite que empresas americanas contratem trabalhadores estrangeiros, especialmente para empregos que exijam conhecimento técnico. Esse visto H-1B é direcionado a profissões especializadas como engenheiros, médicos e jornalistas, por exemplo. O visto é também frequentemente concedido a imigrantes graduados de universidades dos Estados Unidos e, para muitos, serve como uma ponte entre a faculdade ou a pós-graduação nos Estados Unidos e a residência permanente ou a naturalização. Em princípio, o visto é concedido por três anos e renovável por mais três, após os quais os beneficiários podem mudar para outro status, como um green card ou deixar o país. Os green cards, no entanto, estão sujeitos a um limite por país, onde nenhum país pode receber mais de 7% da dotação anual. Isso deixa, por exemplo, os cidadãos de países como a Índia, que é um grande utilizador do visto H-1B, presos em atrasos de décadas, renovando seus vistos H-1B anualmente após o final dos dois períodos de três anos. E o que muda com essas novidades para o visto H-1B? Os candidatos são atualmente selecionados por meio de um sistema de loteria de vistos H-1B após o registro. Sob o novo sistema, cada candidato individual contaria uma vez para o sistema de loteria, independentemente de quantas inscrições apresente. Uma nova mudança, a nova proposta também codificaria uma forma de os empresários se auto-incriminarem, né, ao passo, perdão, auto-patrocinarem, perdão, auto-patrocinarem, ao passo que apenas as empresas sediadas nos Estados Unidos podem patrocinar, aí sim, os candidatos do momento. Uma outra alteração, a proposta também ampliaria o tempo que os recém-formados em universidades dos Estados Unidos podem trabalhar antes de exigirem o visto H-1B para continuar trabalhando num processo conhecido como treinamento prático opcional, facilitando o agendamento das inscrições para evitar interrupções da elegibilidade para o trabalho. Uma outra mudança, paralelamente, o Departamento de Estado está a ponderar uma proposta para permitir que os requerentes do H-1B recebam os seus carimbos de visto sem sair dos Estados Unidos. Atualmente, os candidatos devem deixar o país para obter o visto em um consulado dos Estados Unidos no exterior. Veja, o que mais chamou a atenção não foram as mudanças em si, mas a análise de advogados que dizem que o acesso ao visto H-1B, que tem essas características, essas peculiaridades, pode se tornar ainda mais difícil. entendo que é uma parcela que não vai, em função, inclusive, da formação, formação acadêmica, formação no próprio país, nos Estados Unidos, enfim, não vejo que alguém que vai querer pular muro, não vejo que alguém que vai contratar coiote, não vejo dessa forma. Está longe disso, inclusive. Só que a dificuldade gerada para a obtenção dessa categoria de visto, primeiro, pode repelir profissionais que querem buscar os Estados Unidos para trabalhar e para viver, e ao repelir esses profissionais, por exemplo, abre possibilidade para o Canadá, abre possibilidade para outros países da Europa, da Oceania, receberem esses profissionais, é assim que os Estados Unidos querem continuar sendo um país competitivo que é, pujante, líder que é? Eu me pergunto, com o passar do tempo, isso não pode prejudicar esses planos? Essa dificuldade ali, se fosse no Brasil, a gente poderia falar, é a dificuldade para vender facilidade. Não vejo essa situação nos Estados Unidos, mas eu vejo uma possibilidade de repelir aqueles que querem contribuir através do seu conhecimento e do seu trabalho. Será o caminho tanta dificuldade assim? Vamos à sugestão desse domingo para você? Hoje, Daniel Toledo, na dica, responde aos haters do canal. Muito legal essa participação do Daniel, respondendo à turma ali no chat das suas participações do YouTube, na dica para você. E por aqui eu volto amanhã, bom final de domingo para você, uma ótima segunda-feira, início da semana. Aliás, amanhã é segunda, Ana, a gente se fala. Até lá.